Oi, gente! Começando o vlog com a minha noivinha. O vlog? É, vídeo. Aqueles pra sempre ou não? Não, é só tipo, o vlog é um vídeo que a gente faz assim durante o dia e tal. Ainda tem que me ensinar o que você tá fazendo. Vem cá, se apresenta, finalmente. Finalmente. Finalmente, porque eu tô morando com você até hoje você não apareceu. Vai, fala. Eu não posso falar. É só falar seu nome. Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou a Thaís. Enfim, gente, é com a Thaís que eu estou morando. Ela é minha amiga desde... Acabou de inaugurar, né? Desde o primeiro ano, né? Eu tava no primeiro ano. Eu tava no primeiro ano. Eu tinha 15, não. Tava no primeiro ano. Fiz já no primeiro ano? Ah. Eu tava no primeiro, você tava na oitava série. Enfim, agora eu estou morando com ela. E a gente veio na Michaels comprar coisas de casamento, porque sábado, depois de amanhã, vai ser a comemoração do casamento dela. No civil. A festa mesmo vai ser ano que vem. E aí, né, a gente tem que comprar coisinhas de casamento, senão não é um casamento. Aí a gente veio na Michaels, que é uma loja que eu amo. Eu nunca conhecia ela. Tem várias coisas de artesanato, de... Ó, tem tela pra... Ai, gente, eu quero muito voltar a pintar. Quem sabe? Eu sou um desastre. E aí a gente veio aqui na Michaels, ela acabou de inaugurar. Eu do lado. Aqui você gosta. De onde a gente mora. Não dá nem cinco minutos. Amo. Muitos cadernos aqui, ó. Unicórnio. Unicórnio e arco-íris. Mais unicórnio. Quanto tá? Cinco dólares. Mais unicórnio. Olha esse aqui, que lindo. Tem só a gente. E eu amo caderno que não tem pauta. Esse tem pauta, mas tudo bem. Peraí, deixa eu mostrar os caderninhos. Isso é bicho preguiça, não é? É, eu não sei como é que esse bicho chama aqui em inglês. Nem eu. Esse aqui é de picolé, panda, unicórnio, unicórnio. Espaço. Esse aqui é das estrelas. Esse também é espaço. Ai, que lindo esse daqui. Cinco duoletas, gente. Enfim, essa loja é do lado de onde a gente mora. Aí a gente veio aqui comprar umas coisinhas. O que a gente vai comprar mesmo? Alguma coisa pra, tipo, de feitada. Ah, um negócio pra colocar em cima do bolo. E ela quer um negócio de colocar na cabeça, um véuzinho. O que mais? Um corão de flor, uma coisinha. Corão de flor. É de dia, no verão, né? Exato. Quente, que tá quase 40 graus. Enfim, vamos mostrar pra vocês o que a gente acha por aqui. Aqui tem meio que umas sessões, assim. Então a gente tem que achar a sessão pra casamento. A parte aqui de casamento. Aí aqui tem uns véus, mas ela não vai querer véu. Ela quer tipo uma coroa de flores. Tem essas coroinhas também. Tem arranjo de cabelo. Tem coroa. Tem várias coisas. Olha que lindo esse capidezinho pra colocar o x de noiva. E olha essa coroa de flores. Essa eu achei linda, mas ela tá meio cara. 29 dólares. Tem buquê de... Mentira, óbvio. Isso é o que é o sapatinho? 30 dólares. É, uma sapatilha. Sei lá pra quê. É, desse ano você coloca o salto. Talvez. Aí a gente também tá procurando as coisas pra colocar em cima do bolo. Tem esses, que cada um tá 25. Mas tá tão sério esse aqui. Tem esses aqui também, ó. Mr. and Miss. É isso mesmo? É Mr. and Miss? O que é? Love, happily ever after. É tipo, final feliz? É, sim. Foram felizes, espera sempre. Sei lá. Uma coisinha. Olha pra bodas de diamante. Que legal esse cenário de diamante. Aí tem várias coisinhas aqui. Tem pra, ó. Pros criancinhas levarem as alianças. Alianças ou cachorro. Aqui tem a almofadinha. Pétalas. Convite. Ó. 40 dólares. E vem 30 convites. Aqui também tem esse aqui pra colocar uma foto do casal. E aí as pessoas vêm e escrevem frases e tal. Legal esse aqui, ó. Tá esse. Coloca uma foto de vocês dois. E aí as pessoas... Isso vai ter que seca pro ano que vem, né? É, pode ser. Esse ano vai ser mais simplesinho. Aí tem coisinha aqui de lembrancinha. Ups. Mas a gente já comprou. A gente vai fazer bolo no pote, brigadeiro de colher. Mas só aqui tem que fazer uma foto? Para italiana. Só aqui tem que fazer uma foto? Não sei. Deve ter mais coisas. Olha que lindo isso aqui. E aquele arco, né? É. 55 dólares. Caramba. Mas prata barata. Dependendo de onde for o casamento. Tá muito barato. Tá muito lindo. Eles acabou de achar uma coisa maravilhosa. Um bolo de... Precisa fazer bolo de cocô. Forminhas de cocô, gente. Olha aquilo ali. Olha isso, meu Deus. Ai, tem muita coisa legal. Tinta para bolo. Isso aqui já está no formato de cocô, né? Então, né? Já. Muito legal. E o que a gente precisa não tem. Aqui tem outros formatos também. Não é só cocô. É. O que a gente precisa é que o acetato que coloca em volta do bolo não tem. Era para estar aqui. Porque tinha um granulado também. E agora? Pegamos flores. Mostra aí. Azul. O tom do bolo vai ser... Ele vai ser todo branco com tons de... Azul. Flor azul. Uma branca. E uma branca. Aí, ela pegou esse negocinho aqui para colocar no topo do bolo. Isso é tipo uma gambiarra, mas... Mr. and Miss. Miss? Sei lá, gente. Não sei o que é. Acho que é Mr. Não, Miss. Miss and Mr. Mr. and Miss. Eu não sei. Não importa. E o palitinho para poder colocar. E uma fitinha para a gente colocar. Mas é para o bolo do pote. Eu vou mostrar o bolo do pote que a gente vai fazer. Hoje é pão de queijo, porque amanhã é o bolo do pote. Ou a pote. Ah, a gente pode fazer um cocô hoje também. Aí, eu vi isso aqui e eu era apaixonada por isso aqui no Ikea. Só que acabou a cor que eu queria. Que era essa cor aqui, ó. Aí, cheguei aqui e vi. Só que aí, agora eu estou na dúvida. Tem o rosa clarinho. Ó. Tem o rosê. Tem o rosê, que é esse. Rose gold. E tem o verde água. Tem branco, tem preto. Mas enfim, essas são as coisas que eu mais gosto. Aí, eu estou tentada a levar esse aqui. 30 dólares. Acho que no Ikea era até mais barato. Era 24, 25, sei lá. Mas tudo bem. Não tem mais, né? Acho que eu vou levar pra colocar lá no meu quarto. Colocar minhas coisas. Porque eu estou sem espaço. Começar os preparativos. Tripão de queijo. Olha a quantidade de ovo. Não é esse o pão não. Só pra deixar ele. E a novela tá rolando aqui, que eu nem sei que novela é essa. Não assisto. É, não sei. Pois é. E cadê os negocinhos do bolo no pote? Que eu vou começar a fazer. Ah, Deus doido. Eu já fiz a massa do bolo. Já coloquei lá no forno. E a Thaís ali tá batendo a massa do pão de queijo. A massa tá boa. Pelo menos cru tá bom. Resta saber se vai ficar bom assado, né? Lógico que vai. Agora eu vou fazer... Eu tô toda descabalada. Agora eu vou fazer o brigadeiro. É o que a gente vai usar. Deixa eu mostrar os potinhos. Pra fazer bolo no copo. Aí vai ser uma camada de... De bolo. Que tá aqui. Vai ser bolo de baunilha. Ali, ó. Ali. Acabei de colocar. Faltam 37 minutos. Aí vai ser uma camada de bolo. Uma camada de brigadeiro. Com morango. Outra camada de bolo. Outra camada de brigadeiro. Com morango. Acho que vai ficar bom, hein? A gente comprou esse pacotinho aqui. Que vem 12... Quanto custou? 9? 8 alguma coisa. 8 alguma coisa. Ó, tá vendo? De vidro. E... Enfim. Aí dá pra colocar a data aqui. Do dia do casamento e tal. E é isso. Tem até um lugarzinho assim pra colocar a data. Saiu mais de... Menos de um dólar cada um desse aqui. Bem baratinho. Essa manteiga... Ela vem num pote de vidro. Ah, agora eu tô lembrando. Alguém me falou dessa manteiga aqui. Mas já não lembro mais como foi. Muito legal. Tcharam! Manteiga. Que massa, né? Metade dos bolinhos no pote. E eu tô aqui assistindo, Deus salve o risco. E fazendo a outra metade. Aí eu tô misturando o creme de leite com o brigadeiro. Pra ficar mais molinho. Pra colocar aqui. Vocês não imaginam a dificuldade que é pra colocar esse brigadeiro aqui dentro. E aí depois... É, a gente esqueceu de comprar o saquinho de confeiteiro. Mas tudo bem. E o funil, né? Porque o funil também ia ajudar. Aí faltam esses aqui. Já são oito e meia da noite. Continuamos aqui nos trabalhos. Ó. Já estão prontos. Quer dizer, quase prontos. Os bolinhos no pote. É bolo de baunilha, brigadeiro aqui e morango. E em cima também tem... Blueberries, eu acho. Deixa eu mostrar. Pera aí. Ó. Tem três blueberries e um pouquinho de... Granuado. Aí eu escrevi o nome deles. E coloquei a data. Assim. E aí tô fazendo os lacinhos agora. E preciso terminar o brigadeiro de colher. E amanhã eu vou fazer o bolo. Tô cansada. Já são dez e quarenta da noite. Aqui parece que... Que nunca fica a noite. Porque só anoitece quase dez horas. Tipo nove e meia. Que o sol tá terminando de se pôr. E que tá ficando completamente escuro. Então eu sempre perco a noção do tempo. Porque parece que tá muito cedo e não tá. Mas enfim. São quase onze horas da noite. A gente terminou agora de fazer as coisas. E... Eu ainda tenho isso aqui pra montar. Vocês acham que eu vou conseguir deixar pra amanhã? Não vou. Jamais. Sou muito ansiosa pra isso. Então agora que eu já terminei tudo lá. Eu deixei o bolo pra fazer amanhã. Mas o resto já tá pronto. E o recheio do bolo também já tá pronto. Agora eu vou abrir isso aqui e vou montar. Inclusive. Eu queria saber com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vlog aqui. Enfim. Ir nas lojas. Passear na cidade. Essas coisas assim. Eu queria saber se vocês gostam. Porque aí eu posso postar mais pra vocês. Eu queria saber também se você não gosta. Que tipo de vídeo que vocês querem que eu grave? Aqui. O que vocês querem que eu mostre na cidade? Aqui é muito diferente da Flórida. Então provavelmente tem muita coisa pra mostrar. Eu fiz um hiking. Um hiking. Como eles falam aqui, né? Eu fui em umas montanhas. Num lago maravilhoso. Chama Blood Lake. E eu postei tudo no Instagram. Então eu não fiz vídeo pro YouTube. Só pro Instagram. Inclusive ainda tá salvo. Tem um destaque lá. Que se chama Utah. Utah. Que tem várias fotos daqui de Utah. Ai gente. Aqui é muito lindo. Então. Se você ainda não me segue no Instagram. Se você ainda não assistiu. Vai lá no meu Instagram. Que é Amanda Peach. E assiste. Porque vale a pena. São umas vistas maravilhosas. E é isso. Eu vou abrir esse negócio aqui. Vou montar. Não deve ser muito difícil de montar. Então aqui não vai demorar muito. Ai gente. A cor é muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa peça aqui. Que tá mais fácil. Não tá mais fácil não. Pera aí. Acho que eu vou ter que virar de cabeça pra baixo. Fox. Fox. Menino. Ups. Meu Deus do céu. Pronto. Agora eu consigo mostrar a cor. Nossa galera. Vamos precisar. Olha que cor linda. Olha isso. Meu Deus. É um rosê bem. Eu achei que era no menos gold. Mas não é. É tipo um rosa metalizado. Maravilhoso. Amei. Amei. Vou montar aqui. Vou tomar meu banho. E vou dormir. Então muito obrigada por me assistir. Me segue lá no Instagram. Vai ver os posts maravilhosos. 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 Daqui dia e tal. Tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por esse lugar. Um beijo. Deixa seu like se você gostou do vídeo. E deixa seu comentário aqui embaixo. Ah. E se você não é inscrito no canal. Gente. Pelo amor de Deus. Né. Se inscreve aí. Porque eu fui ver as minhas. Os meus analytics. E. 83%. 84. Acho que 83% das pessoas que assistem os vídeos. Não são inscritos. Então se você não tem uma conta aqui no YouTube. Por favor. Faça. E inscreve aqui no canal. Tá bom? Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.